Velho do céu, é muito estranho dirigir no meio de uma tempestade de areia, olha isso! Caraca, onde é que eu tô? Não tô sentindo que alguma coisa vai acontecer. Aquela estranha sensação, eu não conheço esse lugar. Eu tô perdido, né? Fala galera, gente, Plurinari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando Jornada Quite, episódio 20. Já percebeu que hoje é dia 20, é episódio 20? Se você não viu os vídeos anteriores, aproveita, clica no card de direita em cima. Se atualiza, que episódio passado a gente já deu umas avançadas. Eu dei uma avançada monstro do episódio passado pra esse. Pode ser que quem assistiu aquele episódio estranhe um pouco, mas antes que eu me esqueça, né? Já clica no gostei, já se inscreve se não for inscrito e marco se não encontrei o meu link pra receber todas as notificações. Vídeo novo todos os dias, 8 e meia da noite. E já comenta aí, deixa eu ver, mudanças. Porque a partir deste episódio teremos algumas mudanças na jornada. Primeiramente, eu não estou naquele lugar. Olha que lugar lindo. É a minha casa. Provisória, mas é. Voltei! Voltei pra casa. Meu inventário tava muito abarrotado, eu tava querendo ir pra um outro lugar. Aí, por garantia, eu pensei, ah, vou passar em casa. Deixa as minhas coisas lá. E vou com o inventário vazio. No meio do caminho, eu já pensei um monte de coisa pra fazer. E organizei mais ou menos o meu inventário. Vou terminar de organizar com vocês, que eu quero compartilhar com vocês desse avanço. E já coloca também organizado, que depois eu passo achando o coraçãozinho, tranquilo. Mas, além de eu estar expandindo a minha casa, eu fiz mais dois baús e deixei ali. Eu vi vocês tirando o sarro de mim, que eu tenho uma casa e colocava meus baús pro lado de fora. Agora acabou a palhaçada, tá tudo dentro de casa. E eu vou fazer aqui, junto com vocês, um roof e um telhado. O roof é o telhado, cara? Tá viajando? Tá maluco? Deixa eu fazer o seguinte. Pega o roof, na mão, põe no teto. Vai ficar faltando pra nós uma parede. Vou fazer a parede. É fiber. Fiber. Parede. Palme. Uau. Palme, uau. É uau. Parede? Ah, hum. Tá, vamos fazer parede. Vamos fazer fechado, porque aqui, né, dá uns negócios estranhos. E eu catei um material no final do episódio passado, que eu acho que dá pra fazer tijolo com ele. Ele está aqui. O nome desse item é Beggies Obrick. Vamos lá. Deixa eu ver. O que que aparece? Com ele a gente faz isto daqui. Tá? Vou craftar. E com isso daqui eu faço o quê? Stack. Stack. Ah, legal. A gente faz tudo o restante. Dá pra fazer dois do dele. Caraca, velho. Que doido. Vou fazer uma casa somente disso, tá ligado? Então, vou fazer um muro. E sobra tijolo pra gente fazer mais alguma coisa futuramente. Tô deixando sem janela. Porque tem pensagem de areia. Eu não sei. Eu acho que... Disseram aí que não adianta nada. Mas, deixa, né? Deixa assim. Deixa eu guardar esse tijolo. O que que eu tava querendo fazer que eu ia mostrar pra vocês? Metal. Eu quero transformar isso daqui. Porque o que que acontece? Eu tô querendo fazer um suporte pra colocar minha arma. E eu vou num lugar neste episódio também. Que eu acho que é um tanto quanto misterioso. E eu quero saber o que que tem nesse local. Então, espero que vocês venham comigo passar um pouco de susto. Que eu, né? Né? Sei lá o que que a gente vai achar nessas paradas aí. Deixa eu ver se eu preciso só guardar o nome. Riffle Hack. Falta um Scrap Metal. Eu sei que a gente tá meio ruim dos Scrap Metal aqui. Então. Ah, não. Vamos catar esse martelo. Eu só preciso de um martelo. Então, vou destruir este martelo aqui. Salve. Tá, agora é riff. É riff? É riff. Riffle. Aqui. Eu queria deixar um no carro. Deixe daqui. Este daqui eu fiz praticamente pra guardar esta arma. Aqui. Eu vou deixar essa arma nele. Eu vou tá utilizando, por enquanto, somente esta arma. Ah, eu catei isso aqui pra comer. Ela aumenta 40 de food e 10 de HP. A gente tá precisando aumentar tudo, tá ligado? Aproveita. E já vou aumentar minha sede. O negócio tá louco. Vou usar esses daqui antes que não aumenta quase nada e já libera o espaço. Eu tomei o outro, né? Tomei. Esse aqui aumenta quanto? 25. Putz, eu acho que eu vou tomar um desse. Bora, bora. Já deixa mais alto já. E para a minha infecção, eu tava querendo tomar um remédio. Vou tomar um desse. 86. Peraí, deixa eu ver. O bom que a gente consegue... Aumenta 10. 86. Vamos lá. 85. Pelo menos a gente mantém a vida um pouco alta. O inventário não tá bem organizado. Mas tá muito melhor do que antes. Vocês têm que ver como é... Ah, vocês estão ligados. No final do episódio passado, vocês viram o caos que tava aqui. Era aquilo. Eu tenho munição pra guardar aqui. E eu não tenho espaço para guardar munição. Deixa eu me pensar. Vou deixar essa daqui. Ah, eu não vou levar munição comigo. Vou? Talvez. Eu tô precisando fazer mais uma caixa. Urgente. Putz. E agora? O que eu faço? Tá, peguei um dinheiro aqui. Tá comigo. Eu nem sei onde é que eu guardei toda a minha grana. Tá em algum lugar. Caraca, velho. Já tá anoitecendo. Eu fiquei um tempo observando aqui o que eu poderia fazer. É confuso essas paradas. Ah, eu esqueci de colher. Putz. Peraí. Vou tentar upar a minha agricultura? Vou tentar upar a minha agricultura? 40. Caraca, maluco. Vai tudo. Meu Deus. Temos aqui 4 alfaces na frente. De 4. Vamos ver quanto é que vai. 2, 3, 4. De 4 alfaces... Ah, deu. Deu o dobro. Deu 8 alfaces. Meu Deus. Eu não tenho nenhum lugar pra guardar isso daqui. Eu vou ter que fazer mais uma caixa. Você tá de brincadeira com a minha cara. É sério, gente? Que você fez isso agora? Peraí que eu vou pegar mais uma árvore. É rápido. Só derrubar ela aqui. Vem, árvore. Vem em mim. Urgente. Vou fazer... Talvez eu faça até duas caixas. Tem que ver se vai dar de fibra pra nós, né? Tem essa questão. E eu acho... Ah, deu o suficiente. Vai dar pra fazer duas caixas. Quando eu tava vindo pra cá, eu passei por um monte daqueles gatos malucos. E quando eu tô gravando... Eu não matei porque eu queria matar ele gravando, tá ligado? Mas quando eu tô gravando, eles não aparecem. Eles estão muito espertos. Deixa eu ver aqui. Eu vi scrap metal aqui, ó. Vai dar pra fazer crate. Vamos criar uma... Tentador, hein? Vou fazer uma só. Putz. Vamos deixar aqui dentro? Deixar aqui, ó. Depois eu vejo o que eu faço. Vamos guardar essas daqui também aqui. Já fica tranquilo. E guardar isso daqui aqui. Caraca, velho. De pouco em pouco a gente tá se organizando bem aqui. Tô ficando feliz. Vou colocar essa aqui pra cá. Essa pra cá. E deixar isso daqui aqui. Episódio passado, eu lembrei o que eu ia fazer. Eu ia colocar esse galãozão. Pera aí. Ah, eu tirei o meu... Coloca esse aqui no quatro. Esse aqui no três. Fechou. Eu ia pegar combustível. Lá naquela cidade. Lembra que eu falei? Nossa, tinha alguma coisa fazendo na cidade. Eu não lembrava o que que era. Era isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Três, seis, nove, dez. Craft seed em todos. E vamos plantar. Plantado com sucesso. Tá? Deixa eu só... Vou pegar. Tomate. Vamos acabar com tomate antes. Me falaram que dá pra fazer uns negócios interessantes. Com alface e tomate. Essas paradas aí. Depois eu vou dar uma olhada. Como a fome tá mais baixa do que a sede, a gente equilibra. Nossa, mas faltou um dedo, né? Pera aí. Esse aqui dá dez. Nossa, armou. Já libera o espaço. 100%. Não comi? Comi. Nossa, eu tinha outra. Tranquilo. O que que eu vou fazer agora? Bora. Sai daqui. Tem coisa pra fazer. Só pra ter certeza. Esvaziamos. Deixar aquilo ali. Tá certo. Esse aqui tá vazio. Dentro do carro não tem nada. O carro não tá quebrado. Imagina se não. Vamos dar uma corrigida nele. 3, 4, 5. Eu vou colocar isso aqui no 6. É sério? Não fica? Eu não consigo nem usar ele. Bota a fé. Nossa senhora. Tá de zoeira. Aí. Deixa eu arrumar. Tranquilo. Deixa o like. Deixa o like. Se é uma tempestade de neve vai te pegar. Me lasquei, né? Beleza. Mas clica no like aí. Você que não deixou o like ainda. É muito bem-vindo. Ajuda demais. E aproveita. Agora que a gente vai lá. Já coloca a sorte aí. Depois eu vou deixar no coração o link. A gente vai precisar de sorte a partir de agora. Tudo que a gente vai fazer vai ser na tempestade de areia. Nunca fiz isso. Vai ser a minha primeira vez. Tô com medo. Tá, vou levar comigo uns alfaces por garantia. Aqui agora o bagulho vai ficar louco, né? A sede vai descer como? Ah, meu Deus do céu. E rola um pouquinho pra baixo. Perto do botão de inscrever. Tem um botão de membro. Quem puder tá aprendendo o canal. Tem um dos valores de 1,99 e 7,99. Todo apoio é muito bem-vindo. Ajuda pra caramba. E queria agradecer. Valeu, Luiz, por ter se tornado membro. Nós tamo junto. Virou um pequeno gafanhoto. É nóis, cara. Logo, logo a gente tem que conversar, hein? Mas é isso aí. Bem-vindo à família, Luiz. Tamo junto. Obrigadão mesmo. E povo, qualquer dúvida é só colocar nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Tranquilo? E retenção de vídeo. Assiste tudo. Que vocês me ajudam pra caramba. Tenta acompanhar o vídeo até o final, tá ligado? E comenta também que os comentários ajudam na retenção. Caraca, velho. Eu não consigo enxergar nada. Pra onde que eu vou? Eu vou na cidade. Que tem um posto de gasolina. É na próxima saída esquerda. Tá muito alto isso daqui. Eu falo mais alto quando eu tô dentro do carro porque eu não consigo escutar minha voz. Deixa eu ver. Eu tenho um combustível aqui. Que se precisar eu uso ele. Ah, sobre essa área aqui. Eu vou terminar de explorar ela ao outro horário. Eu quero, tipo, quando eu tiver com uma arma, com munição, tranquilo, eu venho explorar aqui. Pra mim não interessa aqui no momento. Velho do céu. É muito estranho dirigir no meio de uma tempestade de areia. Olha isso. Caraca, onde é que eu tô? Não tô sentindo que alguma coisa vai acontecer. Aquela estranha sensação. Eu não conheço esse lugar. Eu tô perdido, né? Peraí, freia. Deixa eu dar uma olhada no mapa. É pro lado errado. A gente vai ter que ir pro outro lado. Deixa eu sair devagar aqui no meio da... Do deserto. E até nesse lugar que eu vou, eu tenho que tomar cuidado. Ah, já coloca a tempestade de areia aí. Depois eu vou pra deixar no coraçãozinho. Então, bora. Essa estrada aqui, eu não lembro se eu já andei por ela. Tem umas placas, beleza. Oh, o ronco do motor desse carro aqui é muito louco. Como é que eu vou passar aqui agora pra não ser atacado? Tem zumbi vindo. Tá. Passando devagar. Vou ter que parar pra cá. Bem perto de onde tá o caminho de bombeiros. Eu acho que aqui o zumbi não vem. Eu acho. Peraí. Então, queremos ficar sem bateria. Aparentemente, não tem nenhum zumbi vindo. Vambora. Velho do céu. Sabe o mais da hora de tudo? A roupa que eu tô utilizando, ela é específica pra esses momentos. Só faltou um oclinho, tá ligado? Por que você parou o carro tão longe, gente? Porque eu tava com medo do alcance do zumbi chegar até aqui. Real mesmo. Aí eu decidi afastar o máximo possível. Eu tô voltando porque eu quero esvaziar o galão de combustível no carro. Aí a gente só foca pra pegar combustível nele. Bora. Tô pronto. Tá, tô chegando aqui. Quem não reconhece a área, essa aqui foi, acho que a primeira cidade que eu vim. Tem um poço de gasolina aqui, então eu vim pegar o combustível deste lugar. Olha, tem até um galão aqui. Será que é sorte? Perca o todo lado de um poço. Eu acho que eu não vou nem pegar esse galão real mesmo. Aquele carro ainda tá aqui, que da hora. Chemical. Eu não sei como é que vai ser a vida dele, a nossa vida com ele. Mas eu vou pegar por garantia. Tô falando mais baixo pra não chamar atenção de zumbis. Eu não sei porquê. Na minha cabeça é como se eles me escutassem e fossem vir me atacar. Mas é isso que vai acontecer, cara. Fala baixo. Tá bom. Tá, tem um zumbi de fogo ali. Tomar cuidado. E tem uma farmácia aqui. Eu quero ir nela. Como é que tá o seu silenciador? Tá bom. Vamos lá. Na reta. A farmácia tá ali na frente. Mochila. Eu tenho que ir na área militar. Eu vi a dica que vocês deram pra voltar lá e tentar pegar a mochila. E tirando essa parte da mochila... Brief case? Dei esta maleta a um NPC pra ele abrir. Isso pode incluir várias coisas que você não conhece ou algo do tipo. Sei lá, meu inglês é muito bom. Tá, pera aí. Pelo que eu entendi, essa maleta... Será que ela é tipo a caixa misteriosa de Elver? Caraca, velho. Isso aí vai ser muito louco. Logo, logo eu vou tá dando uma vasculhada aqui pra ver se a gente encontra um lugar pra base fixa. Se alguém tiver alguma recomendação, é bem-vinda, tá ligado? Fica à vontade de colocar nos comentários. Deixa eu ver. Opa. Mati. Ai, ai, ai. Tá, pera. Calma aí. Vou ter que dar uma corridinha. Um. Dois. Ai, quase que o último me pega ainda. Eu fui usar o ataque forte e tava cansado, marvado. Meu Deus, eu não consigo. É muito rápido, a hora passa voante. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Ai, se vocês quiserem, fiquem à vontade pra dar sugestão de coisas pra eu fazer ou lugares pra ir. Mas eu gostaria de pedir uma opinião de... Uma opinião não. Eu gostaria de pedir um favor para vocês. Eu sei que muitas pessoas aí ou já devem ter visto o vídeo ou já devem ter lido coisas. Mas eu não quero que vocês deem dicas. Nem sugestões. Sugestão eu aceito. É que às vezes acontece de você já conhecer tal lugar e pode saber o que tem lá. Mas não fala porque vocês estragam a minha experiência. E é ruim. É, isso aí. Eu não tenho certeza. Eu não lembro o nome. Pera aí. Backseat, o nome disso. É você falar coisas que tem no mapa ou coisas que vão acontecer pra pessoa que tá começando a jogar. Isso estraga demais a experiência da pessoa. Então eu tô pedindo de coração mesmo. Evita. Dá dica. Evita falar, ó, vai lá que tem tal coisa. Faz tal coisa que você consegue tal coisa. Tem tal coisa naquele lugar. Tem tal caminho em outro lugar. Evita essas coisas, por favor. Porque isso não estraga demais a experiência. Isso é meio chato. Eu meio que já tinha comentado isso daí antes. Mas infelizmente tem pessoas que ainda tão fazendo isso. Então eu queria pedir pra vocês se respeitarem. Que além de vocês me contarem coisas que tem no mapa, vocês estragam a minha experiência jogando mapa. E uma das coisas que já me desanimou de gravar a jornada foi isso. Então não estraguem essa minha experiência de novo, por favor. Voltando pro carro. Tá, cheguei aqui. Deixa eu só dar uma olhada. A gente tá neste local. Vou tentar descer pra rua de baixo. E vamos tentar pegar o caminho reto aqui. E ver onde é que a gente chega. Ah, agora é hora de ter paciência. Andar no meio dessa tempestade aqui. Acho que não vai ser uma experiência muito boa. Pelo menos não. Andando em alta velocidade travou tudo. Calma. Vocês estão vendo aquilo? O que é aquilo ali? Tem um negócio estranho acontecendo ali. Será que é do mar? Ah, é a cachoeira. Deixa eu voltar. Putz, eu tenho que passar no meio da cidade? É sério? Vambora. Selei. Vambora. Agora não tem mais volta. Segunda. Ou terceira. Putz, não sei. Tá, agora é até o final. Eu passei pelo caminho de bombeiros e nem vi, né? Deixa eu ver. Tá, eu virei no caminho errado. Era pra ter do reto, mas vamos por aqui pra... Ai! E parece que ele se cruza de novo. Caraca, maluco. Deve ser horrível. Na vida... Tem zumbi aqui. Vou ter que tomar cuidado no dia que eu deixo o carro. Tá. Outro caminho. Tô só com medo de pegar uma dead zone, tá ligado? O nosso local agora é aqui. Deixa eu só desligar isso daqui. Não é dead zone, né? Não. Eu não reparei se tinha dead zone. Vem cá, zumbi. Sai tu. Sai tu. Nossa, mas aí trola, né? E eu preciso de scrap metal. Na verdade, eu preciso de experiência. Eu tô querendo melhorar minha arma, mas enquanto eu não... Eu falo as minhas experiências, eu não consigo melhorar minha arma. Quero saber se dá pra entrar ali. Ah, eu tô no limite. Tô no limite do lugar. Deixa eu pegar isso daqui. Vem cá. Já era, valeu. Nóis, obrigado. Nada? Será que acabou o zumbi aqui? Quero saber qual que é o limite que eu consigo andar pra cá. É, esse é o limite. A parede invisível. Chegamos nela, infelizmente. Esse é o último zumbi desse lugar. E eu quero pegar um carro de polícia pra mim. Zumbi. Eita. Esse aqui é mais resistente e o meu coisa tá estragado. Caraca. Que munição que é essa? What the fuck? Será que é algum mod que eu tô? Não é possível. Olha a minha sede e eu nem tô preocupado. Mais ou menos. Tá. Eu acho que já era aqui. Vamos lá. O que que eu tô querendo fazer? Como nosso inventário tá vazio e eu tô com a cama e tudo mais, eu tô querendo partir. Olha, eu não coloquei a cama, né? Que perigo. Tô querendo partir pro lugar misterioso. Ah, legal. Pera aí, deixa eu saber. Seis. Seis, doze, dezoito, dezoito, vinte e quatro, trinta, trinta e seis. Caraca, a capacidade de armazenamento dela é muito boa. E dá pra colocar duas caixas, uma em cima e uma atrás. Haha, achamos um carro novo. Putz, eu não tenho uma roda. Quero nem saber. Eu vou resgatar esse carro pra gente. Mas o que que vocês acham? Vou pro lugar misterioso ou não? E já coloca local misterioso aí nos comentários que depois eu pá deixando o coraçãozinho. Clica no gostei que vocês me ajudam pra caramba. Se inscreva se você não for inscrito. E não esquece de marcar o sininho com o tremerick pra receber todas as notificações. Vídeo novo todo dia às oito e meia da noite. E como eu falei, se vocês puderem, assistam tudo o vídeo pra ajudar na retenção. E sempre comentem, deixando o like e tudo mais pro YouTube entender que vocês estão querendo receber as notificações e tudo mais. E pra ele tá recomendando o vídeo, que isso é muito importante. Ajuda mesmo. E vou deixar a playlist aparecendo. Se perdeu algum vídeo, aproveita. Se atualiza aí. Só clicar e conferir. E me segue nas redes sociais. Dica do Discord. Me segue lá no Twitter, no Instagram, na Twitch. É nóis, tá aí a dica. E respeita as regras pra quem for conseguindo entrar lá. Vamos que vamos nos próximos vídeos do canal. Então até o próximo dia, até o próximo vídeo e... Partiu!